O homem que aparece empurrando a bicicleta ainda não foi identificado. A imagem mostra o momento em que ele chega acompanhado de outra pessoa que vai para o outro lado. O homem com a bicicleta estava vestido como um morador de rua. Era um disfarce. De acordo com a polícia, o homem ficou um tempo naquele lote baldio disfarçando. Mexia no lixo, levantava, sentava e aí veio aqui para essa lixeira para disfarçar também. Aqui nessa casa estava um homem que é dono de uma empresa de segurança particular, o Francisco. Inclusive a empresa dele fica aqui na esquina, nesse muro preto, bem em frente à casa onde ele morava. O Francisco achou essa movimentação aqui do lado de fora muito esquisita. E veio aqui para tentar entender o que estava acontecendo. Foi nessa hora que o crime aconteceu. Durante a conversa, o homem sacou uma arma e atirou em Francisco. Ele, que também estava armado, caiu no meio da rua. O criminoso parece conversar com Francisco e tem dificuldades com a arma. Em seguida, dispara mais uma vez. Ele ainda levou a arma de Francisco. Informalmente, eles nos disseram que o Francisco era uma pessoa tranquila. Não sofria ameaças de ninguém, até onde eles saibam. Não tinha dívidas com ninguém, enfim, não tinha nenhuma inimizade ou qualquer fator que pudesse levar ao crime. Um detalhe chama a atenção. No momento dos disparos, o segundo homem, que estava com o criminoso e tinha seguido para o outro lado da rua, reaparece. Ele chega correndo e mancando de uma perna. Conversa com um assassino e sai correndo. Ele pode ser um comparsa, que também não foi identificado. No primeiro quadro, juntamente com o Francisco, tinha só uma pessoa, como eu disse, essa que estava disfarçada. E, possivelmente, uma segunda pessoa, de longe, dando apoio a essa primeira. Mas isso vai ter que ser esclarecido quando as imagens forem melhor analisadas. Francisco de Assis da Silva Júnior tinha 38 anos. Todas as imagens do crime foram registradas por câmeras da empresa de segurança dele. Ele era casado e pai de três filhos. Uma manta e uma balaclava, usadas pelo criminoso como disfarce, foram apreendidas pela polícia. Ele estava aqui num lote baldio ao lado da residência do Francisco e estava se cobrindo com uma manta. E, na fuga, essa manta ficou para trás. Também uma balaclava, né, que estava cobrindo o rosto. E isso foi tudo apreendido pela perícia e vai passar por perícia e vai ajudar com certeza muito na investigação. E isso foi tudo apreendido pela perícia e vai ajudar com certeza muito na investigação.